Jéssica, boa tarde. O seu sorriso é como a flor que ao cair ao vale da madrugada, ela se abre. A noite vem, você olha para o céu e a estrela mais linda do universo simboliza você. Muito obrigado. Continue sendo essa estrela maravilhosa que Deus ortogou. Boa tarde, Jéssica. Eu sou de Feira de Santana e admiro o seu trabalho. Parabéns. Que coisa linda. Tô me achando toda agora. Um beijo pra vocês, meus queridos. Feira de Santana, um beijo pra toda a Bahia que me acompanha nesse momento. 11h58, daqui a pouco você vai ver as emoções no enterro do soldado Antônio Lopes, do Grupo Gêmeos. Ele foi assassinado uma semana depois de ter ajudado a resgatar aquele bebezinho encontrado numa caixa de sapatos no subúrbio ferroviário de Salvador. Daqui a pouco eu trago essa e outras notícias aqui no programa, mas antes, você que quer fortalecer o seu relacionamento amoroso, ouça essa dica. Eu volto em um minuto.